Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, nós vamos gravar um vídeo que é assim, é um dos vídeos mais interessantes que eu já gravei na minha vida Sério, hoje nós vamos tentar desvendar um perfil que acontece lá no aplicativo vizinho Que simplesmente diz estar vivendo em 2027, se não me engano É um cara que basicamente posta alguns vídeos onde a cidade está deserta, onde, sei lá, coisas acontecem para ele tentar provar que está vivendo em 2027 Os vídeos que ele mostra não tem ninguém, é como se no horário que ele estava gravando aquele vídeo, ele estava lá em 2027, no futuro E aí ele postou em 2021, que é quando a gente está vivendo Então é meio que ele está preso no futuro e postando uma mensagem para a gente aqui no passado O vídeo desse cara está viralizando no aplicativo vizinho e assim, eu achei super interessante Eu vi alguns, outros eu vou ver aqui junto com vocês Então aí, por exemplo, vocês estão vendo que tem vários vídeos dele, né, onde alguns tem milhões e milhões de visualizações Eu vou escolher alguns aqui e a gente vai ver se realmente eu vou acreditar que ele está vivendo em 2027 Porque assim, é difícil de acreditar, né gente, pelo amor de Deus Quem é que vai para o futuro e começa a postar coisa em 2021? Não faz nem sentido A gente nem sabe como que vai estar a terra em 2027 Mas, supostamente, ele está postando e sabe como é que vai ser Então vamos pegar o primeiro vídeo aqui O primeiro vídeo é esse aqui, ó Basicamente, 18 de abril de 2027 em Fortaleza, né Ele está falando que a cidade não tem ninguém, está vazia Tá, isso dá para fazer em qualquer lugar, né gente Ruas vazias, estou com medo Se eu for na rua aqui no domingo, por exemplo, eu vou ver a rua vazia também Não faz sentido nenhum Avenida vazia, o que terá acontecido? As ruas todas vazias, provavelmente ele pegou um horário aí de tarde Num domingo, ou então um dia que era, sei lá, feriado e não tem ninguém Realmente é bizarro durante o dia ter zero pessoas na rua, né Mas tudo bem, vamos lá que ainda não me convenceu não Ó, ele foi, aí a galera está mandando comentário para ele assim, ó Só acredito se tu entrar numa loja qualquer, num shopping ou no centro E ele entrou, ele realmente entrou numa loja, a loja está vazia Isso não é uma coisa muito impressionante, porque realmente tem muita loja que fica vazia Dependendo do horário, dependendo do dia, da época do ano, da época do mês Tá, realmente a loja está vazia Mostra lá, mostra, eu quero ver o caixa Se não tiver nenhuma pessoa no caixa, eu acredito Porque a loja está aberta, né Se ele está dentro da loja, a loja está aberta Se a loja está aberta, tem que ter alguém para receber as compras lá no final, né Mas isso eu acho que ele não vai mostrar não, olha lá, ó Está mostrando as lojas, as prateleiras Eita, está mostrando caixa também Ah, ele está mostrando alguns, não tem ninguém E do outro lado? Normalmente tem caixa dos dois lados, essas lojas grandes assim, né Não tem ninguém, tá Tá bom, não vi ninguém Você vê que ele sempre corta, né Às vezes quando aparece alguém ele acaba cortando, enfim Ele posta alguns videozinhos em que a cidade está literalmente vazia Né, e abandonada com névoa Deve ter alguma explicação para tudo isso É Tá A cidade, é Se está com névoa, automaticamente as pessoas iam evitar sair de casa Em tempo chuvoso, as ruas iam estar vazias mesmo Mas tudo bem, tudo bem Ainda estou dando uma chance Ele está falando aqui, ó Que precisa investigar o que aconteceu Aí aqui ele abriu uma investigação Para ver porque que ele está em 2027 E eu não faço sentido Porque ele está em 2027 e está postando em 2021 Irei voltar para Fortaleza Tá, aqui ó Pediram para ele ir no aeroporto gravar Aeroporto, faz sentido pedirem Porque aeroporto funciona 24 horas, né Tem muita gente que viaja de madrugada Então assim, não é só ir de madrugada que o aeroporto vai estar vazio E ele foi E ele está mostrando o aeroporto e realmente Não tem Que isso Os guichês de check-in estão vazios A praça de alimentação Não tem ninguém atendendo Caraca Isso foi meio bizarro Não é possível O cara deve ser Funcionário do aeroporto Ele não ia ser um funcionário do nada do aeroporto Ele ia pegar o aeroporto vazio Olha isso Não tem ninguém realmente Lugar nenhum Tá, aí aqui supostamente ele foi em um apartamento E várias casas A pessoa pediu para ele ir em apartamento E entrar em várias casas Porque se ele está sozinho Ninguém vai se incomodar Se ele entrar na casa da pessoa Então ele entrou Mas isso aí é muito fácil Tem vários apartamentos Que são decorados Que são decorados É uma simulação Para caso você queira comprar De como o apartamento poderia ficar Se ele tivesse decorado por você Aqui eles perguntaram Se você está em 2027 Como está postando o vídeo de 2021 Despertei na minha cama Num hospital em Fortaleza Isso é ele falando Só lembrava que meu nome era João Me chamavam Vão E me chamavam Vão Decidi sair por aí sem rumo Tá Sabia de nada Acredita? Ele fala até engraçado, né? Tá Ele disse que despertou do nada Tá meio bizarro, né? Aqui, ó Vai numa loja de posto de gasolina Só acredito se me responder Foi numa loja de conveniência E ela tá vazia Mas isso aí, sinceramente É o mais fácil de acontecer Direto eu entro em posto de conveniência Aí nos postos de gasolina E tá vazio É, não tem nenhum atendente, né? É isso que é bizarro Porque ele vai nos lugares E não tem nem atendente Não tem ninguém Às vezes ele pediu a pessoa Pra abaixar, né? Falou assim, ó Abaixa aí Que eu vou fingir Que não tem ninguém aqui na loja Rapidinho Ah, não Se ele mostrar atrás do balcão Aí é bizarro Atrás do balcão Meu Deus do céu Não tem ninguém abaixado Não tem ninguém abaixado, velho Ele me refutou totalmente Do outro lado Também não tem ninguém abaixado Dentro da cozinha Ah, ele podia tentar Dentro da cozinha, né? Pra ver se tinha alguém ali Ah lá A galera tá até falando Estou achando que é uma cidade Cidade cenográfica Não, isso aí eu já acho Que é bizarro Porque não seria Cidade cenográfica Olha o tanto de coisa Que ele teria que fazer Pra uma cidade cenográfica Ele teria que ser bilionário Ele teria que ser Extremamente rico Pra ele fazer uma cidade Desse tamanho cenográfica Isso aí Com certeza não é Olha isso As ruas Com certeza quem mora em Fortaleza Conhece essas ruas E obviamente ela existe Não é uma cidade montada Só pra ele fazer tiktok Tipo assim Não faz sentido Realmente tá tudo vazio Não tem nenhum sinal de vida Eu tô tentando olhar Pra ver se eu acho Alguém andando O mínimo que seja Mas não tem Não aparece ninguém andando Olha isso Tá realmente tudo vazio Que bizarro Se for verdade Será que vai ser assim Em 2027 Não vai ter sido inventado Nada mais tecnológico Tipo assim Tudo que tá aparecendo aí A gente já conhece Aqui ó Nesse vídeo ele tá entrando Em algumas escolas Em alguma escola Na verdade né Entrou Por algum motivo Todas as portas Ficam abertas pra ele Mas tudo bem Entrou na escola Não tem ninguém Ah não Mas isso aí Eu não vou nem ver esse vídeo Porque E se ele foi na escola Em um horário Que não é de aula No sábado No domingo Não tem ninguém na escola No sábado No domingo Uma recepção toda aberta Tá tudo aberto Isso que é bizarro Aqui ó Esse vídeo tem 8 milhões De visualizações Mostra as datas de fabricação Dos produtos do atacado Então ele foi no supermercado No atacadão E ele vai mostrar aqui A data de fabricação Meu Deus Validade 2023 Mentira Tá mas espera Esse 3 tá meio bizarro hein Vocês estão conseguindo ver aqui? O 3 tá meio errado Tipo não tá igual Os outros números não Mas tudo bem 2023 É Mostra da Do refrigerante ali também Quero ver Mostrou só da batatinha Né? Tá Aqui ó Alguns produtos do vídeo Ele foi no atacadão Mas não mostrou nenhuma imagem Nas embalagens Com data de fabricação E data de validade Eu vi um que tem A data de validade Mas tudo bem Vamos ver outro aqui ó Mostra a data aí Não Não é pra ficar pegando Só o produto não Eu quero que mostre A data de validade Da embalagem Inclusive Que aí não pega Só uma latinha Pega a embalagem inteira Lacrada E mostra a data de validade Eu não sei se tem né Na embalagem inteira Enfim Tá pegando água Beleza Colocou no carrinho Mostra a data de validade Validade Água tem data de validade Eu também não sei se tem Mas enfim Tá Vai pegar alguns alimentos Não perecíveis Sei lá Coisa enlatada Tá colocando ali As latinhas Tá Mas isso não prova nada Gente Meu Deus do céu Ó Ele vai Eu acho que ele vai mostrar Alguma data Ó Ó 2000 Validade 2025 Fabricado 2023 Não Não é possível Não é possível Não 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 Ele deve ter Ele deve ter Por lá Isso aqui galera Ele deve ter Escrevido Carimbado Sei lá Subornado O cara que carimba Não Não é possível Se bem que Essas datas de fabricação Vem direto da fábrica né Então não teria como ele fazer isso Vai mostrar outro Deixa eu ver Não Não vai mostrar a validade Não Mostra a validade de outros também Não é possível que ele fez isso em vários Ele tá no supermercado Pegando tudo E não tem ninguém Não tem nenhum funcionário Vai em um hospital Essa eu quero ver E eu também quero ver Porque hospital público Normalmente fica Sempre tem gente né Pelo menos alguém Pra atender Quem chega ali Então ele chegou ali ó Pronto atendimento 24 horas E vamos ver se ele vai entrar Ó Mostrou Deu corte O corte maroto Mostrou ali a sala de espera Tá vazia Beleza Tudo bem Isso acontece realmente De vez em quando Eu quero que ele mostre agora a recepção Porque em hospital público Não tem como a recepção ficar vazia Não tem como Não tem como É até sacanagem Tipo assim Ele tá mostrando as salas E tudo mais Tudo bem Aí realmente estaria Poderia estar vazio né E ainda bem que tá vazio Porque ninguém tá precisando Pelo visto Mas Eu quero que ele mostre É o O balcão lá Quando você chega Você tem que falar com alguém né Tem que ter um funcionário Pra atender ali Cadê Não mostra ninguém Ó As macas todas vazias Corredor vazio Eu queria saber também Como é que tem energia elétrica Porque Em 5, 6 anos Eu imagino que a energia elétrica Iria acabar nos lugares né Porque não ia ter ninguém Trabalhando nas usinas Elétricas Hidroelétricas Eólicas Se não tem ninguém Trabalhando Produzindo essa energia Como que vai ter energia Ainda nos lugares Entendeu Mas tudo bem Ele mostrou o balcão Caraca O balcão não tem ninguém Olha ele tá andando Tipo assim Em qualquer lugar que ele quer Normalmente se tivesse alguém aí Ia falar pra ele parar né Ele parar de entrar nos lugares Onde ele não pode entrar Não Ele tá andando onde ele quer Não tem ninguém velho Não tem um funcionário Não tem Nada Vai na delegacia Só assim eu acredito Ele foi Na delegacia Ó Polícia civil Vamos ver Não Não é possível Que não tem ninguém Na delegacia mano Ou ele faz essas coisas De uma forma muito bem feita Ou é verdade Não faz sentido Ó Entrou ali na delegacia Não tem ninguém Não tem ninguém Nem na recepção ali Mano como Isso é a luz do dia Tipo assim Não é de madrugada Não é a luz do dia Olha isso Foi nos lugares ali ó Entrou Ele tá entrando nas salas Não tem ninguém Aqui ó Vai no Cristo Redentor E grava ele pra gente Ele foi até o Rio de Janeiro Porque eu acho que ele é de Fortaleza Se não me engano Foi até o Cristo Redentor Não tem ninguém Eu não sei se Aí no Cristo Tem muita gente Muito turista 24 horas por dia Corcovado Eu acho que fica cheio Durante a tarde Porque é muito turista Que vai no Cristo Redentor Pra ver E tudo mais É um ponto turístico Mas eu não tô vendo ele indo pra lá Ele tá no meio do mato Como é que é Vou ver inclusive Se alguém já Já conseguiu desmascar a ele Mas juro pra vocês Isso é meio bizarro É meio assustador Tipo assim Se vocês quiserem Eu posso trazer uma parte 2 Com outros vídeos Que ele posta Pra gente continuar vendo E tentando achar Alguma coisa errada aqui Fechou? Então deixa bastante like Se vocês quiserem que eu trago Mais vídeos dele aqui Comenta assim ó Traz mais vídeos do futuro Eu posso trazer outros casos Inclusive Não só ele né Eu sei que tem outras pessoas também Que falam que estão vendo no futuro Não sei como é que essas pessoas Não se encontram Mas tudo bem Deixa bastante like E comenta Que quer mais vídeos Sobre o futuro Que eu posso trazer pra vocês Fechou? É isso galera Muito obrigado pra quem assistiu É isso galera Muito obrigado pra quem assistiu Esse vídeo até aqui Tamo junto Deixa bastante like Me segue no Instagram também Arroba Brenner Me segue lá no TikTok Arroba Brenner Mariano Tamo junto Um beijo e Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON